Se o vidro do box está manchado e sujo e você não sabe como tirar essa mancha, vou te dar uma misturinha poderosa para você fazer a sua limpeza e conservar para não manchar mais. Você vai precisar de uma colher de sopa bem cheia do seu sabão em pó que você lava sua roupa, duas colheres de bicarbonato de sódio, vinagre, o que você tiver aí na sua casa, 200 ml de vinagre. Uma colher pode ser álcool em gel ou o álcool líquido mesmo e 200 ml de água quente. Misture tudo muito bem. Com uma buchinha do lado mais macio, você pega a sua misturinha e passa em todos o vidro do box. Eu gosto mesmo de usar esse daqui. Você encontra em casas que vêm de material de limpeza. Já vem o rodinho e a buchinha. Como não cabe aqui, eu usei aquela buchinha antes para espalhar. Olha que prático que ele é. Você está gostando da nossa diquinha? Não esquece aquele like, viu? E vamos continuar. Faça isso desse lado e desse lado. Se o seu box estiver muito manchado, você deixa agir essa misturinha por uns 5 minutos. Mas não deixa secar, viu? Antes de secar, você finaliza. Após os 5 minutinhos que você deixou e reesfregou, a gente vai enxaguar com água quente do chuveiro, tá? Rapidinho para não gastar muita água. Com o rodinho, a bússola, ou esse daqui da bucha, você pode puxar a sua água. Isso aqui é bem prático. Você pode parar nesse passo aqui, que ele vai secar sozinho. Mas se você quiser que o seu vidro do box não pegue mais resíduo e dure a limpeza por mais tempo, então tem que secar ele e passar a lustra móvel. Com o seu box já sequinho, aí você vai pegar o seu lustra móvel e vai passar num paninho. Passa num paninho, ó, e não vai assim direto no vidro, viu? Faz isso aqui, ó, que é pra espalhar no seu paninho. Você não pega a lustra móvel demais no vidro. Você vai passar esse lustra móvel em todo ele. Esse lustra móvel vai criar uma película que vai evitar de grudar resíduos e gordura. Não precisa de você encher o seu vidro de lustra móvel, senão fica manchado. É só vira o paninho, que ainda tem o produto aqui, né? E vamos passar desse lado. Depois dessa parte, você vai só passar uma franelinha limpinha e sequinha, tá? Que é pra tirar o excesso do produto e dar brilho também. Essa dica é simples, vale aquele like? Compartilha com as suas amigas, elas vão amar. Se não é inscrito, vem pra cá, se inscreva no canal. Acione o sininho sempre pra receber novos vídeos e novas dicas. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, beijos! Tchau, beijos!